O FIES terá uma segunda edição este ano. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, falou sobre o programa que terá prioridades mais específicas, como por exemplo para estudantes matriculados em instituições do Norte e Nordeste. As regras do FIES que a gente está mudando, basicamente procura fazer o melhor uso possível para o aluno e para o país dos recursos alocados. Então são três critérios de prioridade. Primeiro, cursos de preferência, nota 4 e 5, ou se quiser nota 5 e 4, os melhores para os também bons, mas numa escala de qualidade. Então esses cursos terão prioridade sobre os cursos de nota menor. Segundo, o critério daqueles cursos que são importantes para o país, por exemplo, cursos de formação de professores para melhorar a educação básica, saúde para melhorar justamente o atendimento à saúde no Brasil, e engenharia para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. As inscrições para a edição do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU estão abertas até amanhã, dia 10. O SISU oferece vagas em instituições públicas de educação superior. Cada candidato pode se inscrever em até dois cursos. A consulta das vagas pode ser feita pela internet. Até às 18 horas de hoje, o Ministério da Educação registrou mais de 865 mil inscritos e 1 milhão e 600 mil inscrições.